Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui Porque a cada vez que eu cair ou morrer No óbvio do Adopt Me Eu vou abrir uma caixa de espantalho Nova né, da terceira semana do Halloween D23, aqui do Adopt Me Gente, bom te abençando No like, no vídeo, se inscrevendo no canal E ativando o sininho das notificações Para não perder nenhum de novo Quem está podendo compartilhar o vídeo na comunidade Também ajuda bastante Mas enfim, e gente, hoje vai ser o seguinte A cada vez que eu cair ou morrer dentro do Óbvio do Adopt Me Eu vou ter que abrir uma caixa de espantalho Simples assim, simples assim gente, fiz vídeo E bom gente, é Eu estou com 5 caixas aqui Disponíveis para ser abertas Vou até favorecer as 5 Mas Yuri, se é só 5 caixas Então eu morrer muito rápido, porque você é noob Então Então o vídeo vai terminar em um segundo Não galera, pera aí, não é pra tanto não Vai ser a cada 3 vezes Que eu cair ou morrer Aí eu vou abrir uma caixa, tá Porque se fosse a cada uma vez Né gente O vídeo vai terminar em 5 segundos Porque eu não sabia que eu sou noob Aí vai juntar aqui duas junções minhas Que é Nubeza e Azar Mas espero que eu ganhe o Corvo aí né Eu gravei um vídeo, já está aí no canal Abrindo 10 dessas caixas gente Isso mesmo Abrindo 10 dessas caixas Será que eu tive sorte? Vai lá no vídeo, está bem topzera mesmo De boa, vamos falar de boa Então vamos estar aqui começando E pera aí Ah gente, eu caí, mas eu não morri É morrer né É morrer, pera aí É morrer, eu não morri não Não caí no Void não Não caí no Void Pera aí gente Eu amo a gente Eu gosto bastante desses minigames do Adopt Me Eu queria que eles tivessem mais reconhecimento Imagem Ah, caí sem querer Tá, uma queda Uma queda Gente, eu juro que eu caí sem querer Porque o brilho da tela do meu celular Tá baixa E tá de noite né Então aí complica Mas enfim Eu juro que eu queria que o Adopt Me Atualizasse os hobbies né E aí colocasse mais hobbies E investisse mais hobbies né Lá no Adopt Me 2017 Tem um negócio de caixa De caça-palavras Aí seria muito interessante Se quando eles atualizassem o hobby Se eles atualizarem Além de colocar novos hobbies Eles também colocarem o caça-palavras Parece bem interessante assim na minha opinião Gente, já caiu uma vez Isso tá Ai meu Deus Tem que cair três pra abrir uma caixa Ah Pera aí, pera aí, pera aí Gente, tô caindo Mas não tô morrendo É se morrer É se cair no Void Porque aí teletransporta Entendeu É se cair no Void Tá E Consegui Consegui, consegui Consegui Tá Vamos tá subindo aqui Gente, eu fiz também um vídeo Que a Tia Mar comentou Que era passando Todos os hobbies do Adopt Me O vídeo tá muito legal Vocês vão rir muito desse vídeo Enfim Tá aí no canal Eita A parte que eu mais tenho dificuldade É essa daqui Ai Meu Deus do céu A parte que eu mais tenho dificuldade É essa, gente Morri Uma vez Se eu morrer mais uma Eu abro uma caixa Meu Deus do céu, gente Pera aí Deixa o like O meu Deus do céu Pela Quase que eu morri Quase que eu caí no Void Socorro Deus, gente Se vocês quiserem Que eu traga mais Tipo desse vídeo Eita Aqui tem que tomar cuidado Morri Morri Se eu deixar abrindo aqui Uma caixa de espantário Mas pera, pera Se vocês quiserem Que eu esteja vendo Mais vídeos assim, né De cada vez que cair Eu compro Uma caixa Ou abro uma caixa Ou abro um ovo Deixa aí muito like no vídeo Que vai Eu vou tá sabendo Que vocês querem mais Desse tipo, né Como a caixa De Natal De Ano Novo De Verão De Primavera Próximo Ano Se vocês quiserem Eu posso estar vendo Assim, desses negócios aí Mas eu vou tá abrindo aqui Uma caixa, gente Onde eu vou abrir Eu vou abrir Tacando no Void Que eu caí tanto nesse Void Que agora a caixa Vai cair nesse Void E vai vir um corvo voando Né, pra não morrer Não tem como abrir aqui em cima, não? Aqui no OBI, não? Nossa, não sabia Que não tinha como abrir no OBI Com curiosidade É, não tinha como abrir no OBI Que estranho, né Mas tá, eu tô abrindo aqui O que que veio E Veio Cavalo de Pontagem Gente, eu tenho um ranço Desse cavalo Eu peguei um ódio Desse cavalo Que só por Deus Se estiverem vendo aí Minha voz com É diferente É porque Eu tô com o começo De garganta inflamada Eu falei nessa parte do vídeo Que minha garganta Tava inflamada Mas agora, né Agora que eu tô editando Minha garganta agora Está totalmente inflamada, gente Tururu Deus, Yuri Gente, já morri Meu Deus, tá Eu tô com Eu tô com garganta inflamada, hein Eu tô com um garganta inflamada Na verdade E por isso que minha voz está assim É isso, gente Ah, morri de novo Nossa Que vergonha O mapa É uma Uma estrela De dificuldade Aí eu morro Aí eu morro Vocês estão Peraí Vocês estão vendo Como é o meu nível De Nubeza, gente Eu falei É Nubeza E Azar Veio um cavalo na primeira É Nubeza e Azar Junto Não é uma combinação boa Meus amigos Não é uma combinação boa Enfim Deixa eu terminar Um pouquinho pra cá Ih, será que eu consigo Deixa eu pôr daqui Oxe, morri por quê Eu hein, Adopt Não valeu não A Cris Tá abrindo aqui mais uma, né Tá abrindo Dentro Dessa daqui Quero várias estrelas Aí vai que vem Vai que dá sorte Deixa eu tá abrindo aqui Abrir Sorte E veio o quê Veio o quê Veio o quê Veio o quê Cavalo Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Eu tenho vergonha de falar isso Eu não suporto mais Eu não estou suportando mais Nove cavalo E gente Pra vocês terem noção É 60% Né 60% De De chance De vir o cavalo É 10% De chance De vir O corvo Então o corvo não tá difícil Não tá difícil Juntando o corvo E o gato É 40% Verso 60 Não é uma Na pirâmide Né gente Vamos tá vindo aqui E eu gosto bastante Desse minigame aqui Da pirâmide Eu acho bem legalzinho E uma coisa que eu também Acho que poderia vir pro hobby Gente Lá vem Yuri Teori Vando É uns minigames fixos Tipo Esconde-esconde Pega-pega Tipo assim Minigame fixo Sabe Enfim Já morri uma vez Se eu morri mais duas Abro mais uma caixa Minigame fixo É Sei lá Fixo Ah meu Deus Gente Sério É fixo Fixo Qual a dificuldade De falar fixo Hein Burro Yuri Você é um burro Yuri Você é um burro Fixo 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 Tanto Eu agora vou me concentrar mais Hein Enfim Eu tava falando Eu acho que deveria ter Minigames fixos E você ganha ali É 10 bucks por dia Dentro do Adopt Me Se você completasse ele Meu Deus Que mico Que mico Gente Que mico Mico Tá Deixa eu abrir aqui mais uma Eu não vou nem falar Ah Que fera Que aí vim Porque eu tenho festevas Em cavalo Eu não vou nem Com a expectativa Eu vou abrir aqui do nada Mesmo Que eu tô com raiva Eu vou abrir aqui do nada Mesmo Abre Pronto Vai Abre minha filha Abre caixa Cava Peraí Me dê licença Me dê licença Me dê licença Peraí Tô nem aí Morre 10 cavalos Gente 10 cavalos Onde eu vou Enfiar tanto Cavalo Mas tá Marromi Ninguém Aqui Morri Já Eu tô ficando Com raiva Eu tô ficando Com raiva Eu vou processar o Adopt Já falei pra vocês Já me acei De processar o Adopt E eu vou Brincadeira Tá gente Não faço isso Coleguinhos Não faço isso Aí tá Tá vindo pra cá Aí tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá E Cadê Aqui Tá Pula Pula Pra cá Gente Tô na edição E a partir desse momento Eu vou falar Doidice Nada com nada Então eu vou tá Ferelando Eu falando Pra vocês não Perder o tempo de vocês Tá bom É o amor Não Não morri Gente Vou passar a caneta Então eu me sei Eu me mato Meu ninho Eu me matei Eu abro uma caixa Porque meu cliente Você não percebeu O que eu fiz né Enfim Eu tá abro uma caixa Deixo não tá tão forte Dentro não tá tão muito forte Então eu vou abrir fora Tá bom Dependente não tá tão forte E a culpa não é que o favorato Dependente não tá tão forte Entendeu Não tá tão forte Não tá tão forte Então tem que ver aqui Era um gato finalmente Era um curvo Carval Ah Tá bom Adopte-me Sinceramente Gente Eu vou chorar Nem condição não Pelo amor de Deus Onde eu vou enfiar Tanto cavalo Eu vou mandar esse cavalo Tudo aqui na casa Do Newfist Falar Toma Newfist Cuida deles Que eu não quero cuidar deles não Ninguém mandou Você me dar azar Eu vou repartir uma parte Se eu tacar na casa Do Newfist E a outra parte Eu vou tacar na casa Do Do Batrink Tá Tá subindo aqui Ah Morri Quer saber Cansei Eu mesmo vou me matar Eu mesmo vou me matar Tô nem aí Me matei Tô nem aí Pra abrir logo a última caixa Porque eu não tô feliz Não tô feliz não Abrir logo a sua caixa Abrir E tchau Deu cavalo Tchau 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 Tchau